Diretamente DJ Gouveia Esse é o GFDC, o Alphado Modelo Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sol Vai tomar, malalambra mesmo Vai tomar, 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 toma Tô dormindo, novinha vem preparada que o joelho tô cheio de tesão Eu vou te...